Fala pessoal, beleza? Sou Marlos Nevidal, editor aqui do AutoSegredes, hoje nós vamos falar de Citroën C4 Cactus. Mesmo com a apresentação do C3 Aircross, que chegará no finalzinho do ano com versões de 5 e 7 lugares, o SUV mais antigo produzido ali em Porto Real continuará a ser oferecido no mercado brasileiro. Vou pedir para rodar a vinheta e depois eu te conto as novidades que ele terá na linha 2024. O Citroën C4 Cactus 2024 terá novidades para conviver com o C3 Aircross, que será lançado no Brasil no fim de 2023. Saiba mais sobre ele no link acima. O SUV fabricado em Porto Real terá pequenas atualizações externas, como a cor laranja nas molduras dos faróis auxiliares e nos airbumps das portas. Haverá ainda novas rodas de liga. Na versão topo de linha, por exemplo, o C4 Cactus terá as mesmas rodas do finado modelo europeu. Por dentro, o C4 Cactus 2024 terá a mesma central multimídia com telas de 10 polegadas. O sistema é o mesmo do C3 e oferece espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O console central será redesenhado para ter uma entrada USB. Haverá também USB para o banco traseiro. Completando as mudanças, os bancos terão novos revestimentos. O Citroën C4 Cactus seguirá com os motores 1.6 EC5 de 120 cv de potência, ligado ao câmbio automático de 6 marchas. Ele também manterá o motor 1.6 THP Turbo Flex com 173 cv de potência, também ligado ao câmbio automático de 6 marchas. Além das versões Live Fuel, Fuel Pack com motor 1.6 aspirado e na Shine Pack THP com motor 1.6 Turbo Flex, o C4 Cactus 2024 terá como novidade a versão Nor, já ofertada na Europa com carroceria na cor preta e acabamentos em tons escuros. O C4 Cactus Nor deve seguir o visual da versão Fuel Pack Look vendida no mercado argentino. É isso aí pessoal, essas são as novidades do Citroën C4 Cactus 2024 e darão um fôlego para o SUV aguentar até 2025. É isso, um abraço a todos, obrigado. Se gostou do vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber as nossas notificações, valorizando assim o nosso trabalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais!